Jurela Oh, quero Oh, só ser caçador Oh, lua branca, lerua 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 Quem é o cavaleiro que vem de aroanda? É o chassi seu cavalo com seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro que vem de aroanda? É o chassi seu cavalo com seu chapéu de banda Ele é filho do verde Ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora A sua flecha amada Ele é filho do verde Ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora A sua flecha amada Bem de aroanda Ou é 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 Ou é Quem é este cacique? Glorioso e guerreiro Montado em seu cavalo Desce no meu terreiro Desce no meu terreiro Quem é este cacique? Glorioso e guerreiro Montado em seu cavalo Desce no meu terreiro Ele é filho do verde Ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora A sua flecha amada Ele é filho do verde Ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora A sua flecha amada Bem de aroanda Bem de aroanda Tauá Bem de aroanda Taué Bem de aroanda Aue O que? O lua branca Leruê O lua branca Leruá O lua branca Leruê Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? É o chassi seu cavalo com seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? É o chassi seu cavalo com seu chapéu de banda Ele é filho do verde, ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora, a sua flecha mata Ele é filho do verde, ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora, a sua flecha mata Tem Jaruanda, ué Tem Jaruanda, ué Tem Jaruanda, ué Tem Jaruanda, ué Aue Galo cantou, tá chegando a hora A Oxalá tá me chamando, caçadora vai embora Galo cantou, tá chegando a hora A Oxalá tá me chamando, caçadora vai embora Galo cantou, tá chegando a hora A Oxalá tá me chamando, caçadora vai embora Legenda por Sônia Ruberti